Bom dia minha gente, bom dia meus amigos, bom dia a todos e um bom dia especial para o prefeito Crivella. Porque esse vídeo está endereçado exatamente para ele. Eu estou falando aqui, prefeito Crivella, em nome de todos os taxistas auxiliares da cidade do Rio de Janeiro. Aquele que paga diária, aquele que não está mais aguentando com esse sofrimento, com essa carga de responsabilidade de pagamento de diária para manter a sua família. Eu queria fazer um apelo ao senhor para que o senhor possa pensar e decretar ao mais rápido que puder, porque o ano que vem é um ano eleitoral, o senhor não vai poder fazer isso, para transformar esses taxistas auxiliares, 100% dos taxistas auxiliares em permissionários, autorizatários, seja lá como for. Nós precisamos muito ficar livre dessa carga, dessa escravidão, desse sistema escravocrata, como diz um amigo nosso chamado Paulo Silva, que nós temos aqui no meio de nós. Eu quero pedir ao senhor para que o senhor possa olhar para essa categoria de taxistas auxiliares agora, nesse momento. Pense nesse decreto. Coloque-a sob sua mesa, ou sobre sua mesa, como queira, para que o senhor possa puxar esse eventual decreto e transformar 100% desses taxistas auxiliares em permissionários ao mais rápido que o senhor puder. Nós não temos mais saída, não estamos aguentando mais. Volta e meia tem aí uma publicação de alguns taxistas que estão se tornando permissionários. Volta e meia tem aí umas informações de que alguns taxistas se tornaram permissionários na sua gestão. Então, prefeito, é necessário que o senhor faça com que 100% desses taxistas auxiliares se tornem permissionários diante do sofrimento que nós estamos passando. Precisamos nos livrar dessa carga da diária. Precisamos trabalhar com a nossa própria permissão, com o nosso próprio táxi. Precisamos ter esse fardo pesado em nossas costas e precisamos que o senhor nos ajude. O senhor reserva aí desses 100%, acrescenta mais 3% para deixar de reserva para um caso ou outro de emergência, o taxista auxiliar poder colocar ou não. Ponha isso no seu decreto. Nós mandamos uma minuta para o senhor. O senhor pode não ter recebido essa minuta. Mas o senhor, por gentileza, veja esse caso com carinho. Nós precisamos sair desse sofrimento e contamos com sua colaboração. Somos taxistas auxiliares. Pagamos de 100 a 150 reais diariamente para outra pessoa, para terceiros, por gente que tem 3, 4, 5 carros de praça. Nós não podemos mais continuar nessa vida. Pedimos ao senhor para que o senhor tenha um pouco de consciência, um corpo de compaixão de nós e nos transforme em taxistas e permissionários. Ainda esse ano, nós confiamos que o senhor vai rever essa causa e vai colocar na sua pauta uma ordem, uma diretriz, para que possa transformar 100% dos taxistas auxiliares da cidade do Gelo como permissionários e acabar de vez com essa escravidão que a nossa cidade está promovendo através da Secretaria Municipal de Transportes. Muito obrigado. Reserve 3%, acima desse 100%, para que as pessoas possam colocar seus auxiliares de forma emergencial apenas. Obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado.